Olá pessoal, viemos através deste informar sobre um pendrive original Kingston 16GB DT100. Somente existe um modelo de blister da Kingston, este modelo desta cor. Os que são todos vermelhos não é da Kingston, é segunda linha paralelo ou falso. Este é um original, as letras são diferentes, os tamanhos de números são diferentes. Atrás, você tem o código de autenticidade. A Kingston faz para cada pendrive um código autêntico. Então, quando você compra um pendrive, ele é somente seu, um código específico para cada pendrive. Aqui temos o quebra de blister do original. Este quebra de blister, somente no original, em segunda linha paralelo ou falso, não existe. Confira um blister original, compre um original, somente Kingston. Original com a gente. Obrigado.